Bom dia, vai voar não Sofia, bom dia pessoal, vamos contar aqui pro pessoal pra onde estamos indo meninas? Pra praia, praia, meu Deus, olha gente, a turma toda, olha o João, a turma toda tá indo pra praia, olha só, vamos brincar muito nessa praia, né meninas? Vamos fazer um buracão, João? Olha onde nós chegamos, vamos lá Sofia, o papai vai trazer boi é pra você, tá bom? Que praia boa, peraí, ô gente, vocês já vão querer o picolé? Já é hora de picolé, o que você quer João? Eu quero esconder Blue, 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 blue Blue, o João também quer blue Blue, 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 blue Todo mundo vai comer blue Pode abrir Pode abrir Pode segurar já? É, não me tiraram Não me tiraram Blue também Todo mundo vai comer blue Todo mundo vai comer blue Tá com um monte de blue lá, viu? Eu quero abrir Blue 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 Quer blue blue caneple? E a caneple? E a caneple? Eu já tô comendo Eu já tô comendo Eu já tô comendo É, porque as ruas são picolé As ruas são picolé As ruas são picolé Ô, Bela, aí o sorvete tá normal, ó Então pega outro pra ela, amor Ó, Bela Adei chupa aí só a Julia É, ó Segura, segura Pega a Julia chupa Pega a Julia chupa Muito bom João, você já vai cavar um buraco, João? Mesmo tomando picolé, João? Não Olha, gente, a gente vai começar a cavar um buracão aqui pro João A Sofia Macedo tá aqui também Olha Tomando o que, Sofia? Um picolé blue bem gostoso Né, Sofia? E ó A Bela tá bem, né? Cadê Bela? Tá gostoso desse picolé blue também, Bela? E a caneple? Cadê Sofia? Ah, Sofia pegou de morango, Sofia O blue e o morango, gente Igual da Bela o seu, né, João? Olha aqui, pessoal A gente vai cavar um buracão Pra enterrar o João O que você acha, João? Vamos enterrar o João, Bela? Não Você não, João? Vamos, Bela, enterrar o João? Muito bem Você cabe aí, João? Não? Deixa a gente fazer um buraco maior Ei Isabela Vamos brincar Vamos brincar João Sofia, você tá tomando outro picolé, Sofia Acabou outro, Isabela Acabou outro, Isabela Gente, que boia essa Que grande, linda, maravilhosa E toda colorida Hein, Bela? É um unicórnio Vocês vão nadar nesse unicórnio? Isabela, como é que faz pra nadar nesse unicórnio? Cabe todo mundo aí, pessoal? Cabe, porque ela cai Ela cai, Sofinha? João, sobe, João Sobe Ajuda o João, gente Cadê, Bela? Ajuda o João Cuidado João João, você virou na boia, João Foi E eu caí E você caiu Vai lá, Isabela Mostra pro pessoal como é que faz pra subir nessa boia Olha, primeiro você molhou ela pra ficar bem descorregadinha Ah, e aí? Cuidado, hein? Vai, João Sobe na boia com a Sofia E com a Isabela Eu vou levar a boia Vai, leva a boia lá pra água pra gente ver Eu vou dirigir a boia Vamos lá Sobe, João Sobe, João Sobe, João Opa Opa Para, Peraí, não quer Eu não quero Eu tô dormindo Você tá dormindo aí, Sofia? Eu quero subir Ele quer subir Olha A Sofia virou na boia O que foi? O que foi? Ah, Bela Ela ficou com medo Sobe lá você então Que eu quero ver Você quer ir também, Sofim? Cuidado, hein, Bela Com essa pedra aí, pra você não se machucar, tá? Olha, o João querendo participar, gente Gente, vocês já não estão cansados da praia, não? Já não tá na hora de ir embora? Não, vamos embora pra casa, João? Vamos Não, né? Sim, agora E você, Sofia, você quer ir embora pra casa? Não Ah, gente, a praia é muito legal Vai lá, Sofia, meu filho, sabe como é que eu quero ver? Sobe aí, Sofia Opa Vai, Sofia, sobe Não tá não, que a mamãe tá segurando, vai Não, não, não vai Ela ficou chateada, gente Ela quer brincar na boia sozinha Ninguém quer deixar Porque todo mundo quer brincar junto, Sofia Não fica chateada, tá bom? Saber interromper na areia, Isabela Vamos continuar brincando mesmo, pessoal Gente, a Sofia conseguiu, olha Vai, Sofia, sobe na boia Uau Cuidado, você não vai sair, Sofia Cuidado, hein Ai, meu Deus, tá com medo O que que vocês encontraram aí? A gente tá cavando uma cozinha que der todo mundo Ai, eu achei que tinha siri e caranguejo Tem siri e caranguejo aí, Bela? Não, não Não Vamos cavar, então Água Olha uma piscininha Cava mais, gente Muito bom O que que chegou, Sofia? A boia dela Sofia, vamos botar a boia pra você poder mergulhar, Sofia? Olha uma boia de sereia Vai combinar, Sofia Você quer levar pra viagem? Olha que linda aquela caja Agora todo mundo pode mergulhar Vai, Sofia, agora na água Agora, Sofia, não afunda mais, pessoal Né, Sofia? Vai dar culpa pra entrar Ô, Bela Vamos dar um tchau pro pessoal Mas falar pra eles se inscreverem Porque vai ter mais vídeo aqui na praia Sobe, Sofia, sobe Pessoal, se inscreve no canal Deixa o seu like A gente vai fazer mais vídeo na praia O João também quer entrar Tchau, pessoal Tchau, Sofia Tchau Tchau, tchau